Você edita seus vídeos pelo KineMaster no celular na versão gratuita e não gosta daquele ícone do aplicativo aparecendo em todos os seus vídeos? Vê esse vídeo que eu vou te mostrar a como remover a marca d'água dos seus vídeos editados pelo aplicativo KineMaster na versão gratuita de um jeito simples, fácil e rápido. Já estou aqui na tela do aplicativo KineMaster e você precisa ter em mente que quando você for criar um novo projeto, é necessário que você coloque na proporção 2.35 por 1. Mas aí você me pergunta, e se eu já tiver editado meu vídeo na resolução que não for essa, tem como eu fazer por esse método mesmo assim? Tem sim! Para você poder fazer isso em um vídeo já editado, localize seu vídeo aqui na aba de projetos, clica aqui nesses três pontos, vem aqui na opção de duplicar e então a partir daqui selecione a proporção 2.35 por 1. Depois de você selecionar essa resolução, clica aqui em duplicar e esse novo projeto que você criou já estará na proporção correta que nós precisaremos para este método. Depois de criado o projeto na resolução correta, você pode digitar o seu vídeo normalmente, mas perceba que a logo do KineMaster ficou na borda direita do vídeo. É importante lembrar que tudo que estiver nas bordas direita e esquerda do vídeo, incluindo a logo do KineMaster, será cortada depois para funcionar esse método. Por isso, edite seu vídeo apenas nessa parte central para não ter nenhum problema. Depois de digitar o vídeo, você pode renderizar ele na resolução e na taxa de quadros que você quiser. Depois disso, abra o aplicativo CapCut ou qualquer outro editor de vídeo que não tenha marca d'água. No caso, esse aplicativo é gratuito e você pode digitar normalmente e então crie um novo projeto e importe o vídeo que você acabou de renderizar lá no KineMaster. Veja só que ele ainda vai estar com aquelas bordas pretas e com a logo do KineMaster, mas vá na barra inferior e selecione a opção formato. Selecione a opção 16x9 e então selecione esse seu vídeo e dê um zoom nele aplicando este movimento de pinça. E vejam só que aplicando este zoom já será removido a borda diretamente desse aplicativo de um jeito bem fácil. Depois é só você salvar esse seu vídeo e compartilhar no YouTube e nas suas redes sociais o vídeo digitado pelo celular no KineMaster sem marca d'água. Agora, você quer descobrir qual tipo de vídeo no YouTube dá mais visualização e como fazer esse tipo de vídeo? Vê esse vídeo e aprenda como. Então esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus, até a próxima, tchau!